Senhor presidente, senhoras e senhores vereadores, cumprimentar a todos que nos assistem pela TV Câmara, canal 16, e a todos que estão aqui no plenário, bem-vindos sempre. Bom dia a todos. Senhor presidente, hoje eu quero apenas repercutir, colegas vereadores, a nossa audiência pública em Santa Luís do Piaí, e também reforçar um convite do nosso senador, que irá estar sexta-feira na SIC, às 15h30 da tarde, para tratar do aeroporto, pelo qual, se Deus quiser, estarei presente. Então, esses dois assuntos. O primeiro, então, da telefonia, reforçar aqui, convidando a população, vereadores de Carlos, começando pelo distrito de Santa Lúcia, e assim os demais distritos, nem vamos citar aqui todos, vários distritos que nós temos aqui na nossa região de Caxias do Sul, e assim a cidade, como um todo. colegas vereadores que estão sendo convidados, foram convidados, como políticos, enfim, operadoras, esperar que hoje, diante dessa audiência pública, vereadores de Carlos, tenhamos resultados. Eu sempre acredito, a gente acredita, tem fé, para que isso aconteça. E desejar, vereador, de também agradecer a sua parceria, em nome do Vosso Excelente, pela qual você conduz a comissão participativa comunitária, pela qual eu faço parte, entre os demais vereadores, parabenizar pelo seu trabalho, dessa comissão, e esperamos que aqueles que vão, os representantes, seja da Oi, da Vivo, da Claro, da Tim, enfim, tantas outras, esperamos que tenhamos resposta positiva, e esperamos que, podemos assim dizer, que eles olhem com os bons olhos. Que a nossa região, sim, é uma região muito rica em horto e frutos de grangeiros, muito rica em produção, em todos os sentidos. E aqui se fala muito em turismo, forte em turismo também, vereador Gustavo Tuico. e hoje, quando vem um turista de outra cidade, que vem para Caxi do Sul, infelizmente, não tem um contato com sua família, por muitas vezes, não tem um contato que merece, a estrutura que merece. Então, muitas vezes, a gente fica completamente no escuro, abandonada nessa questão. Então, esperamos, volto a dizer aqui, que essa audiência pública, hoje, o povo compareça, o povo cobre, de todo o pessoal do interior, que nós precisamos, sim, de nossas antenas, nós precisamos das antenas para que o nosso interior fique beneficiado e assim podemos, seja uma ligação de emergência, seja para o SAMU, seja para o nosso carro, mesmo se ficar empenhado no meio do caminho, algum imprevisto, que nós podemos ligar, ser atendido, seja lá a nossa UBS, a unidade básica, poderá entrar em contato com quem precisa, com os moradores, seja lá a nossa brigada militar, que muitas vezes, também, não tem a estrutura, que, em verdade, não tem essa nossa tecnologia, infelizmente. seja, enfim, todo sentido. Aí, muita gente fala, aqui tem, existe lei da nota eletrônica também, como é que o produtor rural vai conseguir fazer, vai, sem a, essa nota eletrônica, sem a, a telefonia. É uma vergonha, muitas vezes, é um absurdo, sempre falo isso. fazer as coisas sem saber que lá no interior, muitas vezes, não tem a tecnologia que a gente precisa. Fala em nota eletrônica, como é que ele vai fazer sem a internet, sem um sinal de qualidade? Então, esperamos que nós tenhamos bons resultados. Vereador Adiló, a gente sabe que você também está na frente cobrando, e entre tantos vereadores, vereador Daniel Luz, também, temos também, vereador Daniel Luz foi para Brasília também, já articulou sobre essa questão também, vereador Périco. Então, é importante ressaltar isso. Então, acho que, eu sempre digo, uma durinha só não faz verão, mas sim como um todo, vereador Périco. Vossa Excelência, Daniel Luz, vereador Adiló, também cobrando, a estrena da Spamar, permite uma parte. E essa tecnologia, com certeza, vem só agregar o nosso município, a nossa cidade. E nós precisamos cobrar firme e forte. Então, hoje, às oito horas da noite, convidar, reforçar o convite nessa audiência pública, que nós temos aí, frente disso, vereador Adiló, pelo caso, você é presidente da comissão, e esperamos que temos bom resultado. Esperamos que as nossas operadoras tenham resposta para nós, positivas, e que podemos, assim, o nosso interior ficar contemplado. a sua parte, vereador Adiló. Vereador Bandeira, primeiro, cumprimentar a iniciativa de Vossa Excelência, do vereador Edi Carlos, que preside a comissão, mas, eu acho que nós estamos cobrando no local errado, porque, se liberar a antena da Spasat, Spamar, é justamente um serviço para as operadoras, elas precisam disso, aí acaba o ponto cego no município, em todos os estados da região sul, possivelmente é isso que eles vão alegar para os senhores. Então, é muito importante na audiência hoje que esteja presente alguém do município e diga por que que não tem coragem, iniciativa de atender o interesse público, porque essa antena viria a atender em última análise o interesse público. Não tem telefonia, essa antena não é para telefonia, mas ela resolve 100% sinal de internet. Tendo internet, você já tem meio caminho a andar, você tem a nota eletrônica, você tem a comunicação por WhatsApp, você tem a comunicação pelo computador. Então, eu acredito que nós precisamos de uma vez por todas dar um grito forte contra essa burocracia descabida que tem a Prefeitura de Caxias do Sul em relação a esse empreendimento. mas, de qualquer maneira, eu cumprimento vocês, a iniciativa é importante e é na base da luta e da pressão que a gente vai conseguir mostrar para a população o quanto nós estamos sendo prejudicados, o quanto a economia de Caxias está sofrendo por uma burocracia descabida, exagerada que tem aqui no Executivo Municipal. Obrigado pela parte. Obrigado, vereador Adiló. Acho que é só uma, não para corrigir, mas não sei que a gente tem direito. Nós não estamos cobrando indo, cobrando, fazendo as audiências no lugar errado, mas acho que, porque a gente sempre esteve na frente desde 2009, gosto sempre de falar, a gente está cobrando essa questão e essa parte veio de segunda, assim, depois, de segunda mão, digamos, mas que também faz parte, como se fosse a excelência diz, mas eu acho que essa nossa audiência, a gente está continuando do nosso trabalho, vereadores de Calaná, como nós, vereadores aqui, comissões, e como essa também é importante, sim, que ela veio depois, mas lamentar que o prefeito Guerra também não acatou essa parte. E nós também temos uma lei para facilitar, para flexibilizar a lei para colocar as antenas na nossa região e também não foi acatada pelo prefeito. Infelizmente, a gente tem esse problema também, segundo as operadoras. Sua parte, vereador. Obrigado, vereador Bandeira. Mais uma vez, lhe parabenizo pelo trabalho que o senhor vem fazendo, tanto na telefonia como em todos os outros trabalhos que o senhor cobre e vem mostrar as obras e tudo isso. Eu acho assim, vereador Adilói, eu concordo com tudo que o senhor falou, eu acho que nós temos que fazer um trabalho mais forçado nesse sentido. Eu acho que nós aqui, tantas comissões como todos nós, vereadores, temos esse papel importante de lhe ajudar o senhor cada vez mais. mas no último dia que nós estávamos aqui na sessão da Câmara e que o vereador Bandeira puxou desse assunto, ainda eu perguntei para ele, vereador Bandeira, aquela antena que foi instalada lá na Criuva resolveu o problema das pessoas? Resolveu. Se resolveu aquele lá, vereador Bandeira, o que nós queremos no dia de hoje é resultado. E se conseguiram aquela lá na Criuva com a luta dos moradores, dos agricultores, dos entes políticos aí, nós vamos lutar hoje para nós conseguirmos instalar um ali também que nós resolvemos. Se resolver o problema lá, nós temos que resolver ali. E a gente fala ali, mas a telefonia no interior, esse trabalho que o vereador Arlindo Bandeira vem fazendo junto com a comissão, isso aí é em todo o município de Caxias do Sul, não é, vereador? A reunião hoje vai ser lá em Santa Luz do Piaí, mas a ideia nossa é que seja instalado, que seja melhorado o trabalho das operadoras em todo o nosso município. Ah, que bom, vereador, se hoje, na reunião de hoje, tem uma empresa lá, uma operadora que diga, ah, nós podemos pedir autorização para instalar uma num distrito, outra no outro, outra no outro. É isso que nós queremos, não é? É resolver o problema das pessoas, e sim ajudar a vida das pessoas, como o senhor veio falando até agora há pouco. Le parabenizo mais uma vez, e também, vereador, le parabenizo pelo trabalho que o senhor vem fazendo nesse assunto. obrigado, vereador, meu colega, na comissão, indicá-los, e reforçar que cada, que cada um de nós, vereadores, se manifestando, cobrando, com certeza, a gente irá conseguir tentar menos avançar. A gente sabe que a gente já teve muitas ações, sempre é bom reforçar aqui, quando se fala em telefonia. Eu, como estou no afrontamento da comissão em defesa da telefonia, junto com os demais vereadores, a gente já também fiz muitas ações, já conseguimos evoluir, não tanto como a gente precisava, mas a gente já teve aquela vitória daquela antena de CRIU, podemos dizer. Muitas cobranças a gente recebeu aqui, vereador, aqui na região do nosso interior, aqui no IRI, falando da Sousa, Vila Oliva, Santa Lúcia, aquela região, muitas vezes, cobranças, porque lá foi instalada. Não é o vereador que pontuou o local, quem pontuou foi a operadora, o vereador Kiko, ele que pontuou, a operadora que o pontuou lá no distrito de CRIU. Nós, por nossa vez, nós queremos antenas em todos o nosso interior. Cada distrito que esteja uma antena, podemos assim dizer. E, enfim, aonde que não pegue, lá no meio rural, no produtor rural, na fazenda, nós precisamos ser beneficiados dessa nossa tecnologia. e lá em CRIU, foi uma vitória, sim, inclusive, nós tivemos que procurar o Ministério Público na ocasião para conseguir segurar aquela antena lá em CRIU. por conta disso, nós conseguimos, senão, nós nem aquela nós tínhamos levado embora. Mas, como também, nós já fizemos mais, nós tivemos mais também uma audiência pública, nós tivemos em Santa Luz também, lá, em torno de umas 400 pessoas na ocasião participaram, muitos produtores, muito, de vários distritos aqui da cidade, mas, até hoje, nessa audiência, digamos, lá em Santa Luz, nós não conseguimos ter retorno das operadoras. Infelizmente, infelizmente, até hoje, a gente está, podemos assim, no escuro ainda, nossa tecnologia não podemos, a nossa energia não está sendo beneficiada e esperamos que essa audiência de hoje, esperamos que o município participe, como já falei anteriormente, vereador Renato Nunes, que essa lei que nós cobramos tanto para que se modifique, flexibilize a lei, porque, segundo as operadoras, não são colocadas antenas aqui na região, porque a lei é muito rígida, muito dura, segundo as operadoras que ela fala, por isso que não são colocadas, então, tem que ajustar, modernizar essa lei para que essas antenas venham ser colocadas e assim o nosso povo do interior ficar contemplado. Porque, volto a dizer, nossa região é muito rica, forte em produção, em hortifruti e grangeiro e nós precisamos do telefone celular quando aquele produtor precisa ligar para uma emergência, precisa vender seus produtos, fazer a sua nota eletrônica, ele precisa do telefone funcionando e ativado, vereador Renato Oliveira. Então, mais uma vez, convidar a todos nessa importante reunião, a audiência pública, agradecendo mais uma vez o vereador Edicalo, que faz parte da comissão e os demais vereadores que acatou esse nosso pedido e hoje de noite, então, estaremos presentes e convidar a todos os colegas vereadores que possam, que queiram participar serão bem-vindos e cada um, com certeza, se ele falar, dar seu testemunho dessa vergonha, podemos assim dizer, que nós temos lá, porque só estando lá vocês percebam a dificuldade que nós temos. E lá em Santa Luz, de vez em quando, dá um sinalzinho, agora vai para Vila Oliva, vereador Edilão, vereador Reis, vamos para Vila Oliva ver. Nada, nada, vírgula nada. nada, Terceira Légua, São Valentim, enfim, outros trechos que tem uns colegas vereadores aqui já falando aqui, das comunidades. Não, muitas vezes, muitas vezes a gente fica indignado com essa questão. Esses nossos políticos, muitas vezes, representantes nossos aqui, eles vêm aqui, caem de paraquedas, só pegam, muitas vezes, o voto aqui da população e não voltam para dar o retorno. Nós precisamos também pontuar isso. Seja quem for que tenha o poder lá em cima da caneta, que se modifique as leis, deputados federais, estaduais, enfim, esses nós temos que cobrar forte, esses que têm o poder também de mudar lá em cima e trazer a tecnologia para nós e é assim que nós ficamos contemplados. Então, temos que cobrar também pesado nessa questão. porque se eles não fizerem, lá na próxima eleição, eles vão ter o resultado que merecem. Bom, dito isso, então, só para reforçar também o convite, às 15h30, lá na SIC, então, estará o senador Luiz Carlos Sainz sobre a questão do aeroporto. Então, estarei presente lá também nesse dia. Acredito que outros vereadores também irão estar presentes, eu acho que nessa reunião, nesse evento, com certeza será bem-vindo sempre quando se articula que se cobra. A questão do aeroporto na nossa cidade de Caxias do Sul será bem-vindão. O senador mais uma vez estará na frente, o senador está sempre em primeiro lugar, podemos dizer assim, o nosso senador Luiz Carlos Sainz, que é do nosso Partido Progressista, o PP, não para puxar a brasa para o nosso assado, senhor presidente, mas tem que falar o que é verdade, que nesse ponto do aeroporto, vereador Tomé, ele está sempre na frente, todos os colegas podem perceber isso, desde a primeira ação, desde que ele foi senador, ele está batalhando firme nessa questão para que nosso aeroporto de Vila Oliva seja construído e assim a nossa cidade fique contemplada como as demais da nossa região, com certeza, um aeroporto de cargas pesadas aqui, de grande porte, com certeza, só irá beneficiar a nossa região. E esperamos também que nesse evento que o senador estará nesta sexta-feira, esperamos bons resultados e nós vamos ficar também na frente acompanhando de perto essa questão. E já também podemos até cobrar do senador como é que está os projetos que envolvem a telefonia também, podemos dizer por quê, como é que um aeroporto que vem de grande porte, vereador Renato Oliveira, vai estar aqui, vai ser construído aqui em Caxias do Sul, a nossa tecnologia, vai acompanhar, vai vir junto? Acredito que a resposta com certeza irá sim, porque como é que vai vir, seja um empresário, seja um turista, aqui para a nossa cidade de Caxias do Sul, seja um visitante e sem a tecnologia que nós merecemos. Então, com certeza, irei até fazendo essa pergunta para o senador, como é que está algum projeto, alguma novidade sobre essa questão? O aeroporto, logo, logo, vamos ter aqui nossa cidade de Caxias do Sul, em Vila Oliva, e a telefonia está funcionando, para quando chega lá no distrito, lá, nós podemos pegar o telefone, nós podemos pegar o telefone e falar com o teu parente, com a tua empresa, enfim, então, acredito que é bem-vindo dessa reunião, mais uma vez, cobrando, então, o nosso aeroporto e, com certeza, com a vinda do aeroporto à nossa cidade e, assim, outras cidades vizinhas irão ficar contempladas com isso. Obrigado, senhor presidente, era isso. Ok, próximo inscrito, vereador.